Falando agora um pouquinho ainda mais detalhado sobre essa questão da pressão dos preços e a pressão nos preços, também alta nos juros. Quais segmentos da construção você acredita que devem sofrer mais com as condições atuais? Na verdade, eu já olharia mais para frente, porque agora a gente já está vendo o cenário como está, mas o Copom já comprou um ajuste um pouco mais prolongado, um ciclo de ajustes um pouco mais prolongado na Selic. Então, quais setores devem ser mais impactados, na sua opinião, ainda? O que mais deve sofrer, olhando já daqui para frente? Pensando no Selic a dois dígitos. A gente tem que olhar aqui que a Selic deve ficar em dois dígitos ao longo do ano que vem todo, o ano de 2022 inteiro. E a gente tem que observar como que isso vai impactar nos juros de financiamento. E que hoje ainda está bastante baixo, em torno de 9% que os bancos estão cobrando. Então, ainda está baixo e se a gente for para 10% ou 11%, acho que isso pode começar a impactar o crédito ali na ponta final. Então, ficando mais caro e acabar inibindo um pouco as vendas. Como a gente já viu, uma desaceleração de vendas, isso acho que, na minha opinião, principalmente de unidades prontas, e dos lançamentos também numa velocidade um pouco mais lenta, isso também deve continuar ao longo do ano que vem. Com a Selic alta, esse é o cenário que já é o cenário base. Acho que, como a gente já espera que a Selic chegue a 11% ou 11,5%, 12%, isso já está dado, esse cenário já está dado. Agora, se a gente for para 14% ou mais do que 12%, que não é um cenário que estaria nas contas ali das incorporadoras, dos bancos, então, aí poderia mudar um pouco o cenário de juros de financiamento. Por enquanto, eu acredito que a gente ainda vai ver, vai olhar dentro do balanço no ano que vem, essa velocidade de vendas mais lenta. O que tem impactado nos preços dos imóveis é esse avanço do INCC, que aí, principalmente por conta dos materiais de construção, a gente observou, desde o início da pandemia, um avanço de 40% dos materiais de construção. Isso que reflete no INCC, é um avanço ali que chegou no pico em julho desse ano, de 12 meses em 17%. Esse ano deve fechar em torno de 14% o INCC, mas no ano que vem já deve voltar a uma normalidade em torno de 8%. Então, a gente já vai ver uma queda no principal índice de correção dos preços dos imóveis. Isso já vai fazer com que, na nossa opinião aqui, tenha uma normalidade e não tenha um avanço tão expressivo ali em preços de imóveis na ponta. Então, uma correção tão expressiva quanto teve nesse ano. E aí E aí E aí E aí